Vamos ver como é que é a reação da mãe, agora sim eu tenho a entrevista completa, quando a mãe descobre que ali ela acha que é a filha dela. A perícia ainda não se manifestou, não sei nem se foi feita já nesse material. Tinha que ser pra ontem, né? É básico isso daí. Mas vamos ver como a mãe reage ao ver o que pode ser a filha nessa imagem misteriosa e quando ela se toca quem mora na casa. Vamos ver. É, bota-me só por aqui agora, eu tenho quase certeza. Pera. A senhora acha que é a filha da senhora? Eu acho que sim, eu acho que sim. Você vem ver agora, Vecila. Bom dia, bom dia. Meu Deus do céu. É. A senhora tem certeza, né? Pelo jeito. É o jeito, os traços. De que é essa casa, hein? Olha. De que mora ali, hein? Pô, acho que o Joga tava parando a nossa noite. Olha aí, ó. Olha lá. É o jeito. Olha quando ela descobre quem é. Jesus do céu. É assim, do jeito é. Os três jeitos, né, dona Socorro? Olha, o reto foi assim no cabelo, ó. Ó. Balançado, né? Olha, o reto foi assim. Ó. Ó. Eu não sei direito, não. Meu Jesus, me repitou o dinheiro, meu pai. Ai, me dê uma cola, eles tão investigando aí. Tão investigando essas imagens. Olha mesmo. A dona Socorro, ela tá vendo essas imagens pela primeira vez, porque a família tá sem celular, tá sem televisão, e a senhora não tinha visto essas imagens ainda. Não, não, não. O jeito é que ela vê assim. Seu João, o senhor tem uma certa dificuldade pra enxergar, né? Não. É, o jeito. É muito pequeno, não enxergo, não enxergo direito, não. Não enxergo pra conhecer, não. Meu Jesus do céu, o que é que mora nessa casa, pelo amor de Jesus Cristo, hein? A polícia pegou, não tem essas imagens. Já tá investigando. Deve ter chamado o dono da casa, né, pra conversar, conversar. É, o local tá no senhor, o senhor tem que passar, ele tá na manhã. E o senhor, não sei, é por lá da casa de uma série de vizinhos. Meu Jesus amado. Então a Socorro, a senhora sabe onde fica essa residência? Sei não, meu filho, sei não. Eu sei que mora... Quem mora nessa casa, não sei não, Priscila. De frente à casa, é a casa de... O genro dele. São pessoas muito simples, sem acesso à informação. Mas desculpa. É do lado da casa deles. A pessoa trabalha na escola da menina. Eu. E não é pessoa com informação, sem informação. Eu, nessa hora, parente, minha sobrinha, minha filha, eu falaria o seguinte. Eu seria irracional nessa hora. Não de fazer maldade contra a pessoa, até porque não. Mas eu teria ido até a casa... Com licença. Ah, vocês trabalham na escola da minha filha. Ou da minha sobrinha, da minha prima, da minha tia. Ela está desaparecida. Pela imagem que eu vi, parece muito ela. Vocês podem me contar se é ela, se não é ela? Não se deve nem fazer isso. Tem que deixar a polícia fazer. Mas minha filha? Minha sobrinha? Minha neta? Desculpa. Ah, Bate, mas... Absurdo você fazer isso, que você poderia estar se colocando em perigo. O meu bem mais precioso eu já perdi. Não tenho esperança? Ou a minha esperança é pouca? Não se deve fazer isso. Não se deve fazer isso. Mas, Percivalo, diante de tanta contradição que está sendo contada nessa história, você tem a possível aparição da vítima numa casa do lado da sua e não conhece. Está tudo muito estranho, Percival. Está muito difícil, Percivalo. Eu acompanho o seu raciocínio, Bate. Se a mãe da Sofia tivesse ido a essa casa onde a Sofia teria entrado, ela, evidentemente, morando no mesmo espaço, na mesma rua, identificaria essa pessoa. Identificaria essa pessoa que conhece Sofia porque ela trabalha num lugar onde a Sofia estuda. Então, essa identificação seria praticamente instantânea. Isso não foi feito. O fato é que, se a mãe tiver conhecimento de todas essas informações, ela, com essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, faria a identificação e estabeleci-lhe uma relação. Ou essa mulher conhece ou conheceria a Sofia ou não, Bate. É uma coisa simples de ser esclarecida. É simples, inclusive, pode pôr o Percivalo aqui, inclusive, para a segurança de todas essas testemunhas. Para a segurança de toda essa gente. Por quê? Eu entendo o clamor popular, o clamor da família e a curiosidade inerente de todas essas pessoas que querem saber o que aconteceu com a Sofia. Mas, vem cá, temos aqui a dúvida com relação à aparição da Sofia. Pegaram essa mulher, dona da casa, já foi para a delegacia, prestou depoimento? Ou tem algo mais importante na investigação agora que nós não estamos sabendo? A não ser que chegue daqui duas horas com uma bomba no caso, a polícia falou, olha, não levamos essa mulher agora para a delegacia, não levamos esse homem para a delegacia para esclarecer o caso, porque já estamos aqui com a menina, viva ou morta. mas, para a segurança desta família que mora na casa, Percival de Souza, se é uma mulher distinta, se é um homem distinto, digno, trabalhadores, conhecidos nem tanto, porque, para a reação da mãe, é uma pessoa que ela nem sabia de quem era essa casa direito, e ainda ficaram falando várias vezes para ela quem são essas pessoas. não é muito mais salutar, muito mais seguro para as pessoas da cidade que essa dúvida seja tirada imediatamente? Eu, se sou o dono da casa, eu, né? Cada um é cada um. Cada um é cada um. Eu, se sou o dono da casa, acho que a Grace faria a mesma coisa e o Percival a mesma coisa. Opa, peraí. Aqui na minha casa, essa menina não esteve, eu estou ciente dessa imagem que tem realmente uma pessoa estranha na porta da minha casa e eu quero saber quem é essa pessoa. Eu iria na delegacia e falaria o seguinte, seu delegado, o negócio é o seguinte, seu delegado, tem aqui, ó, uma menina de oito anos desaparecida na minha cidade, uma menina de oito anos sumida na minha rua, tem essa câmera de segurança que mostra, momentos depois de eu sair da casa, uma pessoa que parece que a Grace está entrando na minha casa e eu não sei quem é essa pessoa. Quem garante, ô Grace, olha só, se não é a Sofia, essa menina, quem garante que não seja alguém que faz maldade rondando na rua na hora em que a menina desaparece e entrou na casa, sabe-se lá por qualquer situação. Você vai se lembrar, no caso Lázaro, o Lázaro entrava na casa das pessoas quando a casa estava vazia para tomar água, para escovar o dente. Depois dessa, eu não duvido mais de nada. Nossa, Batman, tua imaginação está fértil, você está indo para longe. Longe está indo o sumiço dessa menina. Mostra a imagem. Está ali, está claro que tem um vulto. Agora, aparece uma pessoa ali de mãos dadas com uma pessoa pequena, uma criança ali. Grace, você viu essa imagem? Agora que estão me chamando a atenção. Você viu ou não? Olha ali, olha. Não, bate, de que momento? Cadê o Zamataro? Cadê o Zamataro aquela imagem? Cadê? Que aparece uma, parece que é uma criança. Não, não é essa não. Apareceu ali antes. Parece que é alguém de mãos dadas, gente. Parece alguém de mãos dadas ali, vejam. Ali, olha ali surgindo, ao mesmo tempo. E parece uma criança, não é? Não parece uma criança ali de mãos dadas? Parece. O grande importante dessa história é, são todas testemunhas, não façam nada, nenhuma atitude, a não ser procurar polícia.